Profe, rock, rock, toque, profe, rock, toque Ela pedindo, só que empurra e gritando Profe, rock, rock, toque, profe, rock, rock, toque Ela pedindo, só que empurra e gritando Caralho, que gostoso Fode, fode, vai seu filho da puta Fode, me fode Eu gosto quando essa tchuca fala Me fode Eu gosto quando essa tchuca fala Vai seu filho da puta Profe, rock, rock, toque, profe, rock, rock, toque Ela pedindo, só que empurra e gritando Foz, tof, rock, hot talk, tof, rock, hot talk Ela pedindo, soca, empurra e gritando Caralho, que gostoso Foz, foz, vai seu filho da puta Foz, me foz Ela gosta cana, mano Ela gosta back drum Fala pra ela DJ Back drum Prof, rock, hot talk, prof, rock, hot talk Ela pedindo, soca, empurra e gritando Foz, prof, rock, hot talk, prof, rock, hot talk Ela pedindo, soca, empurra e gritando Caralho, que gostoso Foz, foz, vai seu filho da puta Foz, me foz Eu gosto quando essa chuca fala Me foz Eu gosto quando essa chuca fala Vai seu filho da puta Prof, rock, hot talk, prof, rock, hot talk Ela pedindo, soca, empurra e gritando Foz Prof, rock, hot talk, prof, rock, hot talk Ela pedindo, soca, empurra e gritando Caralho, que gostoso Foz, foz Vai seu filho da puta Foz, me foz Ela gosta cana, man Ela gosta back drum Fala pra ela DJ Back drum Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau.